A visão da pessoa que utiliza o blindado, na cabeça do usuário, ele tem um dispositivo de segurança que vai tirar a pessoa na situação de risco de vida. Então, prioritariamente, a gente trabalha o nível de segurança veicular com essa blindagem que a gente chama de 360 graus, que nós blindamos o painel integralmente do veículo, não existe blindagem parcial, mas tem o bloco do motor, toda a estrutura, mas as munições hoje estão com muita capacidade de percuração. Então, aliado a isso, a gente está buscando oferecer para o cliente o maior nível de segurança possível, sem comprometer a capacidade de evasão do veículo, ele vai dirigir o veículo como um veículo normal, acabou-se aquele mito de você blindar um carro, o carro ficar muito pesado, você não conseguir frear, uma situação de emergência, desgaste prematuro de itens como pastilha de freio, isso aí hoje é lenda. Por quê? Porque com tecnologia você consegue desenvolver um produto com essa característica que a gente desenvolveu. Materiais mais leves e mais resistentes. A mulher hoje no Brasil, ela já compra mais de 50% dos carros novos, o poder de compra é fortíssimo. E essa é a curiosidade com relação aos carros blindados. E nas pesquisas que eu fiz, ela está ali, 46%, 47% dos carros blindados são as mulheres que compram. Como vocês sentem isso lá na venda, na ponta? Bem, na prática a gente tem esse tipo de movimento somente nas estruturas familiares. A esposa, ela solicita ao marido, ao marido, a gente tem filho, tem esse risco de abordagem. E a intuição feminina é forte nesse sentido, é muito forte nesse sentido. E a gente verificou realmente um crescimento somente de veículos SUV, que tem sido preferido, está do público feminino. E é uma realidade, então essa divisão de águas aí não é que mais homens compram ou mais mulheres compram. Ou seja, essa consciência em relação ao familiar, esse núcleo, a mulher se manifesta de uma forma mais espontânea do que o homem. Sim, sim, mais decisiva na situação. Quer saber mais sobre essa tecnologia? Deixe seu comentário aqui, nós vamos passar o contato aí do pessoal da Combate Armor Defense. Obrigado, Antônio, quero mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, Antônio.